Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Devoção das três Ave Maria. Ó Santa Virgem do Carmo, alcançai de Deus Pai para mim a graça da fidelidade e da perseverança final. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Santa Virgem do Carmo, alcançai de Deus Filho para mim a graça da fidelidade e da perseverança final. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Santa Virgem do Carmo, alcançai de Deus Espírito Santo para mim a graça da fidelidade e da perseverança final. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ferecemos essas três Ave Maria, Santíssima Trindade, que nos proteja dos nossos inimigos físicos, espirituais, da guerra, da fome, da maldade humana. Afastai-nos de todo o mal. Ferecemos também para as crianças que estão doentes, os idosos nos hospitais, nos asilos. Gloriosa Nossa Senhora das Graças, protegei-nos, protegei-nos o nosso país, a nossa cidade, o nosso Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.